Mega traficante tenta evitar extradição casando com a ucraniana que conheceu pela internet. Rodrigo Dago, da Tela da Band, me ajuda aí o meu amigo Claudinho. Preso na Hungria, o traficante tentou obter um novo passaporte junto à Embaixada do Brasil, alegando que iria se casar com uma mulher ucraniana. A representação brasileira em Budapeste negou o pedido de Sérgio Roberto de Carvalho, o ex-major da PM Sul-Mato Grossense, de 65 anos, que é divorciado, disse que mantém contato com ela por conversas pela internet. A suspeita que essa seria mais uma estratégia do mega traficante para evitar sua extradição. O futuro de Major Carvalho, conhecido como Escobar Brasileiro, ainda é incerto. O governo brasileiro quer a extradição do criminoso que tem condenação aqui por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Mas existe a possibilidade do pedido ser feito por países europeus que também o acusam por narcotráfico. Ele está preso na Hungria desde junho do ano passado. Chefe de uma organização criminosa, Major Carvalho é acusado de enviar 45 toneladas de cocaína para a Europa por meio de portos brasileiros somente entre 2017 e 2019. Ele é acusado de ser o dono de 350 quilos de cocaína escondidos em chapas de granito em Cachoeiro do Itapimirim, no Espírito Santo, em outubro de 2021 e quase 900 quilos da droga apreendidos no meio de sacas de café no Porto de Santos em março de 2022.